Bom dia, olá meus queridos alunos, gostei de ver vocês na prova da semana passada, vocês foram super bem, tenho que dar os parabéns a alguns polos, todos foram bem, mas alguns polos se destacaram como Afonso Cláudio, teve a maior média entre os alunos, gostei muito, Itapemirim, Mimoso, vocês foram muito bem, Vargem Alta, uns polos tem que estudar mais que outros, como é Coporango assim, mais um pouquinho, Pinheiros, mas vocês estão todos assim, média, de parabéns, gostei muito, continuem estudando. Hoje a nossa aulinha vai ser curta, eu já vi que vocês gostam de aula curta, fizemos aqui por lá de fora, antes que a chuva caia, também tem que ser curta, nós vamos começar uma nova unidade, um novo capítulo, nós vamos falar agora de ecologia e de ecossistemas, então já deixamos para trás indivíduo, populações, nós vamos falar agora sobre comunidades dentro do ecossistema. Então o ecossistema, tem que pensar no ecossistema assim, de onde ele surgiu, a evolução desse ecossistema, como que formou, lá na era geológica, de onde eles vieram, vieram as camadas tectônicas, o que formou, porque um conjunto de ecossistemas com a mesma origem, a mesma evolução, que sofreu os mesmos impactos, esses ecossistemas juntos vão formar um bioma. Então todos os ecossistemas que estão aqui na costa do Brasil, na Mata Atlântica, eles tiveram uma origem própria, uma formação própria, uma idade própria, que são diferentes da Amazônia, que são diferentes do Pantanal e assim por diante, no Cerrado e na Caatinga. Então para pensar em ecossistema, nós temos que saber a evolução dele. Também temos que saber da parte de equilíbrio, da homeostasia desse ecossistema, como que ele fica e equilibra e como ele não fica, e das características desse ecossistema. Depois mais para frente nós vamos falar das cadeias, das teias, da diversidade desse ecossistema, dos ciclos biogeoquímicos, que vai ser muito bacana estudar sobre isso. Mas nessa aula de hoje nós vamos falar mais sobre os componentes do ecossistema e da homeostasia desse equilíbrio do ecossistema. Então pensando nos componentes do ecossistema, o que nós temos? As substâncias inorgânicas, oxigênio, gás carbônico, água, os minerais, tudo o que nos rodeia que são inorgânicos, que não tem vida. E pensando nas substâncias orgânicas, das proteínas, dos carboidratos, dos óleos, dos lipídios, tudo que forma a matéria viva. Se nós temos matéria viva e matéria não viva, que são os fatores abióticos, nós temos também os fatores, os fenômenos físicos e químicos, como temperatura, luminosidade, pressão atmosférica, latitude, longitude, isso tudo influencia o ecossistema também. E pensando na parte biótica agora, nós temos os produtores, que são aqueles seres vivos, que são as plantas, aqueles seres vivos que pegam a energia solar e transformam na energia química para elas viverem, trabalharem, fazer toda a parte que a planta faz, que é um trabalho, que é florescer, que é dar fruto. Então, isso tudo se chama pegar energia química e transformar energia luminosa, transformar energia química, é o que nós chamamos de fotossíntese, que são os produtores que fazem, que são as plantas. Depois, completando esse conjunto de ecossistema, nós temos os heterótrofos, que são os consumidores, são os herbívoros, os carnívoros, todos os animais, bactérias, tudo que vem pela frente, que utiliza a fotossíntese produzida pelas plantas. Come as plantas, depois os outros comem os herbívoros, e os outros comem os outros carnívoros, e aquelas cadeias nós vamos ver ainda mais para frente. E para fechar todo o ciclo, nós temos os decompositores, que vão pegar toda essa energia, toda essa massa de produtos orgânicos, quando morrem, e vão decompor isso e voltar esses nutrientes para o ambiente. Porque o carbono que está aqui em mim, na minha pele, no meu osso, de vocês, não vai sumir do nada. Quando morrer, vai para o solo, os micróbios, as bactérias, os fungos vão decompor isso aí, e ele vai voltar de novo esse carbono meu para o solo, vai entrar em uma planta, vai entrar em um bicho, que vai ser consumido por um outro ser. Então, no mundo, no ecossistema, vai tudo fazendo uma teia só. Uns morrem, decompõem, fornecem, essa matéria decomposta fornece alimento para outro ser, e por aí vai, nada se perde, tudo se transforma, como já dizia o nosso grande cientista. Então, pensando nisso, nós temos que pensar sempre no ecossistema, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, os fatores físicos químicos, os produtores, os consumidores e os decompositores. Isso fecha o ciclo dos componentes do ecossistema. E para falar em ecossistema, nós estamos aqui hoje, não é à toa, na lagoa da UFIS, porque um lago, uma lagoa, ele representa um ecossistema muito bem feito. Porque nós temos nessa lagoa, nós temos a parte das substâncias inorgânicas, a água principalmente, os sais dissolvidos nela, todos os minerais que tem nela, então ela está toda com a parte abiótica. Os fenômenos físico-químicos, a precipitação que vai chover hoje, já de manhã, vai chover daqui a pouco de novo, essa precipitação interagindo com os minerais, vão formar uma outra estrutura nesses minerais. Todos os animais que estão aí, que são os consumidores, que comeram o citoplâncton, que são os produtores e as algas, vão fornecer todo alimento para eles, interagindo com a parte abiótica, com a abiótica, vai formar esse ecossistema que é fechado, aparentemente fechado, a gente fala, mas nunca um ecossistema é fechado. Por mais que essa lagoa esteja aí redondinha, tem um espaço aqui bem delimitado, a biblioteca até o planetário, ela não é fechada, ela tem intercomunicação com o lençol freático do rio que passa por baixo e que cai aqui atrás, no canal da passagem que perde a UFIS, que tem ligação com o rio Santa Maria e com o mar ali na frente de Camburi. Então tudo isso, nutrientes lá do mar de Camburi, pode vir por esse canal da passagem, entrar pelo lençol freático e entrar aqui vários animais pequenos, micro-organismo e várias outras moléculas também que veio do mar, parou aqui dentro da lagoa. Então por mais que a gente cite como exemplo a lagoa, um lago como ambiente fechado, não é, sempre eles têm comunicação e pode não ter, mas não tem, é tudo fechado, eu não deixei ter, é uma piscina. Mas às vezes não é assim, porque o vapor d'água também se transforma, vai para a nuvem, evapora, e isso também está levando nutrientes. Então a nuvem cai de novo em forma de chuva. Então mesmo que você feche tudo por baixo, a troca de vapor d'água entre a água, a superfície d'água daqui e as nuvens, isso é um sistema aberto. Então não existe, feito até hoje, um sistema que seja natural, totalmente fechado. Então pensando no lago, vocês leiam bem sobre isso, e a gente fecha essa parte de características e componentes do ecossistema. E para terminar nossa aula, nós vamos falar também da homeostasia. O que é homeostasia? É aquela capacidade que o ambiente tem de permanecer em equilíbrio com o ambiente. Quase, logicamente, é uma coisa teórica praticamente, né? Porque quem vai ficar sempre em equilíbrio? Então, homeo veio do latim, que quer dizer igual. Ístase é estado. Então, homeostasia é um estado igual, um estado de equilíbrio, em que estaria tudo perfeito. Quantidade de sais minerais é suficiente, os produtores fornecendo mesmo a fotossíntese, os consumidores comendo na quantidade certa, tudo uma paz, um equilíbrio. Mas isso não fica, porque vem perturbação externa. Quando tem equilíbrio, aí começa um predador comer mais a presa, falta a presa, aí já não está mais homeostático o sistema. Já entrou em crise. Faltou alimento para a presa, porque o que ele comia, né? O predado está faltando. Está uma seca muito grande, está faltando água para as plantas, ela está em estresse hídrico. Também não está mais em equilíbrio. Então, toda essa parte assim que a gente pensa que poderia estar em equilíbrio, que em momentos, às vezes fica mesmo, o sistema está todo em equilíbrio, chovendo ideal, as plantas produzindo fotossíntese da forma ideal, tudo ideal. Mas aí vem uma perturbação e isso faz com que se transforme em uma outra homeostasia diferente, outro ponto de equilíbrio que ela vai requerer. Então, heterostasia é aquilo, é aquela capacidade que a gente tem assim, aquela transformação. Vem uma perturbação e já se transformou em outra. Como se você estivesse assim, numa calma danada, alguém te acorda, te transformou você no momento num susto. Aí a pessoa vai embora, você dorme de novo, entrou em outra homeostasia. Então, aquilo que tiver um susto é uma heterostasia, é o que te tira da zona de conforto que a gente chama e está todo isso acontecendo no ambiente. Acontece com a gente, a gente está bem no trabalho, toca o telefone, você para o que está fazendo, vai para outra coisa e volta. E tem ambiente que sofreu uma perturbação tão grande, uma heterostasia tão grande, que ele não volta mais para aquele ponto que ele estava antes, com uma queimada muito grande. Queimou, 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 ah, mas o bombeiro apagou o fogo, então ele vai voltar ao equilíbrio de novo. Não volta às vezes, porque perdeu muita vegetação, porque não vai nascer de novo, perdeu muito nutriente do solo, aí aquilo não voltou ao normal. Então, resiliência, essa capacidade o quê? O que a gente chama de resiliência do ambiente? Aquela capacidade que ele tem de voltar de novo, depois de uma perturbação, a voltar ao que ele era antes. Então, a gente fala, uma pessoa é muito resiliente, é aquela que sofre um grande abalo, uma coisa muito ruim na vida, e ela consegue dar a volta por cima e voltar a ser o que ela era antes. Então, isso é capacidade de resiliência. E o que a gente pensa, assim, no equilíbrio, na resistência? A resistência é aquilo que a gente tenta fazer para não deixar sofrer mudança. Então, um ambiente muito resistente, como a Caatinga e o Cerrado, é aquele que sofre várias perturbações, tem uma resiliência grande, capacidade de ele voltar a ser o que era antes, e ele é resistente em mudar de novo. Então, existem pessoas resistentes, pessoas resilientes, e ecossistema assim também. E o equilíbrio vai ser o quê? Tentar voltar sempre ao que a gente era antes, ao estado que estava antes de conservação, de equilíbrio e de energia fluindo em todas as cadeias e as teias, como a gente fazia antes. Pensem em vocês, como vocês têm capacidade de voltar a ser o que era após uma perturbação, o ambiente também é assim. Uns mais, uns menos. Tem ambiente super resistente, o manguezal que está aqui na nossa frente, vamos gravar uma aula um dia, é um ambiente muito resiliente, te perturba, joga lixo, poluição direto, e ele tenta voltar a ser o que era antes de novo. Agora tem ambiente que não são tão assim. Como um ambiente assim, um jardim muito bem cuidado, deixou de molhar, ele seca e morre. Ambientes artificiais são muito difíceis de ser resistentes, de ser bem resilientes, porque eles acabam precisando de mais cuidado. Ambiente natural que já sofreu vários problemas no passado, ele tem condições de ser mais resiliente. Então, eu quero que vocês leiam isso nesse capítulo. Pensem nos componentes do ecossistema, pensem nessa capacidade de homeostase, ele voltar a ser o que era antes. O que ambiente resiliente vocês têm? Pensam isso no ambiente de vocês ao redor. Onde vocês têm no município de vocês, um ambiente que tem muita capacidade de resistência, que ele é resiliente. Por mais que vocês perturbem, ele volta logo ao normal e outros que não são. Leiam esse capítulo que o principal dele é isso. Só deixando um recado para fechar, esse fim de semana, no dia 23, num sábado, nós teremos a primeira aula de campo, que vai ser em Afonso Cláudio. Chegarei na sexta-feira, na hora do almoço. Quem puder aparecer na sexta-tarde ou à noite lá no Polo, eu estarei lá para a gente conversar, para a gente falar tudo o que nós vamos ter que levar de material para o campo. E sábado, se Deus quiser, São Pedro e Judá, nossa aula de campo. São Pedro ajudando ou não, tá? Com chuva, sem chuva, não tem ninguém de açúcar aqui nem de papel. Vamos para o campo do mesmo jeito, é só levar a capa de chuva e estaremos lá em Afonso Cláudio, fazendo uma excelente aula de campo, dia 23, no próximo sábado. E os outros polos eu vou marcando e vou avisando aqui para vocês. Tá bom? Ótima aula, estudem bastante e até a próxima. Tchau! Tchau!